Essa é a parte 4 e final do episódio, O Homem Lobisomem. Se você não ouviu a parte inicial, volte e escute a história do início. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que podem nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais equipamento e melhorar cada vez mais, para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito. E a gente se vê nas estradas. Já andei em muitas cidades Muitos comércios já visitei Trago grandes novidades Informações sempre levarei Deixo em casa a família Mas fazer amigos é o que mais sei Com minhas idas e vindas Irmãos de estrada sempre conquistei Filho de pai libanês e de mãe espanhola Esse era o Ranufo Ele que era talvez o mais querido e o mais aguardado cacheiro viajante que rodava por aquela região Até mesmo porque o cacheiro viajante naquela época, onde se passa essa história, era ainda nem cidades Eram lugares pequenos, eram vilas, eram vilarejos, eram localidades, muitas vezes longe da cidade grande, onde só o cacheiro viajante trazia as novidades do mundo, do comércio O cacheiro viajante era muito aguardado pelas famílias E toda a família tinha o seu cacheiro viajante de confiança Aguardava talvez meses Para o cacheiro passar de novo trazendo aquela encomenda que tinha feito anteriormente Certeza que sempre ele trazia o que pedia Então por isso muitas famílias aguardavam com ansiedade o cacheiro viajante na próxima viagem Para trazer suas encomendas E o cacheiro não era só um vendedor, ele era um amigo, era um confidente Ele que trazia as informações do mundo, da cidade grande O que estava ocorrendo nos lugares maiores Ele era detentor dessa informação Até mesmo porque andava de cidade em cidade, de localidade em localidade E conhecia todo mundo E sabia um pouco da vida de cada um Era confidente de muita gente Fazendeiros muitas vezes Para fazer talvez até um novo plantio Perguntava para o cacheiro viajante o que se estava plantando Em outras regiões E o cacheiro andante como andava em todos os lugares Sabia sempre qual que era a tendência do plantio daquela época O que se estava comprando, o que se estava vendendo Como que estava o preço de tal coisa no comércio da cidade grande E o Ranufo se especializou em ser cacheiro viajante Até mesmo porque não gostava de ficar na loja onde seu pai tinha na capital Ele logo cedo ajuntou a malinha com as mercadorias E saiu andar pelo mundo E se deu muito bem Ele gostava muito de andar, de conhecer pessoas De viver de lugar em lugar Muitas ocasiões, ele passou tempos nas estradas Ele quando chegava em uma localidade Ele geralmente quando vinha de trem De um lugar muito longe Ele arrumava lá um aluguel de mulas, de cavalo E saia lá por estradinha onde só eles passavam Porque até mesmo naquela época A cidade grande e as cidades pequenas Não tinha aquela estrutura para chegar ao caminhão de transporte Como se tem hoje, né? Era um mundo totalmente diferente Então o cacheiro viajante desempenhou um papel muito grande Naquela época para o comércio dessa região Mais longínqua desses sertões aí Desse mundão de meu Deus Deus deverá superar limites Percorrer caminhos Deus é direção Deixo aqui a todos os vendedores Minha gratidão Deixo aqui a todos os vendedores Minha gratidão E ele como o bom comerciante que era Sempre procurava agradar Trazendo produto de primeira qualidade Trazendo sempre um presentinho Para as crianças Por onde ele passava As localidades onde ele chegava Que ele sabia que tinha bastante crianças Sempre ele tinha um doce Tinha uma bala É coisa de comerciante, né? Ainda mais sendo filho de libanês Comerciante das antigas Sabia bem como tratar o cliente Povo que era atendido por ele E gostava muito de ser atendido Todo mundo entendia que o Sr. Ranulfo Era, na época Um dos melhores cacheiros viajantes Que rodava por aquela região As moças que iam casar Encomendavam muitas vezes o vestido Encomendavam muitas vezes as roupas As donas de casa Muitas vezes encomendavam perfumes Algumas joias Era tão diferente O mundo de antigamente E essa história Que a gente está contando hoje Sobre o cacheiro viajante É o último episódio Dessa série Com quatro episódios Que a gente contou Basicamente da mesma história E foi me contada Por pelo menos seis caminhoneiros E cada um contou o seu jeito E a gente foi ouvindo E juntando Parte por parte Buscando bastante informação Até mesmo porque Essas histórias Nunca estão na internet Elas estão aí pelas estradas Elas são histórias contadas Aí pelo caminhoneiro Naquelas horas de folga De prosa Onde se para para tomar um banho Se para para pernoitar Se para para descansar E quando a gente começa a conversar Sempre tem muitas histórias E essa me deixou bastante Interessado em contar Depois de muito tempo Perguntando Pesquisando Conversando com um Com o outro A gente conseguiu Trazer em partes No que foi toda essa história Sintonize o além Com a Rádio Sobrenatural Ranolfo Vinha vindo pela estrada E já sabia Que aquele dia Ele não ia conseguir Chegar até onde Ele estava pretendendo Naquele vilarejo Onde ele já era Bastante conhecido E já estava Inclusive Levando alguma Das encomendas Ali para o pessoal Daquela localidade Já fazia tempo Que ele não passava Por ali E aquele dia Pela questão do mau tempo Que ele já tinha enfrentado Durante a semana Era uma semana Que tinha chovido bastante Ele já previu Que não ia conseguir Chegar até aquela localidade Inclusive Quando ele chegava Numa cidade Onde não tinha como Se hospedar Muitas vezes Ele se hospedava Na casa de familiares Que já eram Há tempos Conhecidos por ele E ele notou Que naquele dia Naquela semana Não estava correndo Tudo conforme Ele tinha planejado Ele costumava Andar aí Léguas por dia Ele se lembrou Que naquela estrada Tinha uma casinha Abandonada Por ele já tinha Passado por ali Ele imaginando Tomara que aquela Casinha esteja de pé Até hoje Já estava até Inclusive escurecendo Sabe Que com o tempo De chuva O tempo escurece E parece que A noite chega mais logo E ele apertou o passo Ele estava com o seu cavalo Tinha mais uma mula Carregada de malas Que eram as encomendas Que ele já tinha Feito aí O mês anteriores Que ele tinha passado Por ali E ele se lembrando Daquela casinha Beira da estrada Ele ia apertando o passo Para chegar até lá Até que por fim Já chovendo Ele conseguiu Chegar naquela casinha Assim já todo molhado Ele conseguiu Amarrar a mula E o cavalo Na beira de uma cerca Conseguiu descarregar Ainda as malas E logo no primeiro Combro daquela casa Nos fundos Ele descarregou a mala E por ali mesmo Ele ficou No canto dessa cozinha Um fogão a lenha Onde ele conseguiu Acender um fogo Ali talvez até Para fazer um café Ele andava preparado Acendeu ali o fogo E por ali ficou E a noite Começou a chover E aqueles raios E relâmpago E já logo Ele percebeu Que ele ia ter que Passar a noite por ali Não tinha jeito E com chuva E não tinha a mínima Condição dele acabar De chegar no vilarejo E já era A noite alta Chuvosa Quando de repente Ele escuta o choro De uma criança Se levantou assustado Porque até então Ele imaginava Que estaria sozinho Dentro daquela casinha Ninguém mais poderia Estar ali Mas ele não se lembrou De olhar Nos outros cômodos Da casa Se tinha mais alguém E com esse susto Ele se levantou Acendeu a lamparina E está andando Devagarzinho Pelos outros cômodos Da casa Quando de repente Ele vê no canto Uma senhora agachada E o menino assustado Com medo E essa senhora também Essa moça Essa mulher também Com medo Que até então Ele tinha chegado Na casa Estava aquele silêncio A senhora ouvia O barulho da chuva Dos trovões Dos raios Ele jamais imaginar Que tinha alguém Dentro daquela casa E ele leva aquele susto E vê aquela senhora Ele pergunta Ô minha senhora A senhora está aí faz tempo E essa senhora não respondeu E o menino olhando Para ele assustado Amedrontado E ele perguntou Mais uma vez Ô minha senhora O que está acontecendo A senhora está Se escondendo da chuva A senhora está aí faz tempo E essa senhora não respondia Pelo jeito Pelas vestes da senhora Que estava dentro dessa casa E desse menino Ele logo imaginou Que seria uma cigana E esse menino Esse rapazinho Com medo Ele logo procurou acalmar Calma Está tudo bem Eu não vou fazer mal Eu só estou aqui Para me esconder da chuva Você vê que anoiteceu Muito rápido Eu precisei entrar aqui Para me esconder da chuva Mas está tudo bem E aí onde que essa senhora Respondeu ele Que ela estava ali Já faz algum tempo Para se esconder da chuva também E o menino com medo E ele acalmando Calma rapazinho Calma Não precisa ficar com medo Está tudo bem Está tudo bem Claro que com aquele susto Que ele levou Ele imagina só Sendo uma casa Na beira da estrada Uma casinha Na beira da estrada Onde você imaginaria Que não tinha ninguém Você se deparar Com o choro De uma criança Com o gemido de criança Ele logo se preocupou E ir lá Nenhuma das malas dele Pegar um pão Pegar lá Um pacotinho De doce Que ele tinha E entregar para o menino Que estava com muita fome Que o menino pegou E ele tentando puxar papo Com essa senhora Ô minha senhora A senhora vem vindo Da onde? A senhora vem vindo Da onde? Está indo para onde? A senhora está precisando De alguma ajuda? E essa senhora Só respondia E expliquei Não, eu só estou Me escondendo da chuva Eu só estou Me escondendo da chuva A hora que a chuva passar Amanhecer o dia Eu também já vou me embora Mas você sabe Que aquilo ficou Uma coisa muito estranha Depois ele sentado Lá sozinho E imaginando Uma senhora Num lugar daquele Sozinho Já era alta A hora da noite Como ele Já era uma pessoa Que andava muito Pelo mundo E já tinha visto Muita coisa estranha Ele se assustou Até certo ponto Mas depois Ele se conformou É, deve ser Algum cigano Que está aí passando Viajando Porque até mesmo Ele notou Que as vestes Dessa senhora Eram vestes ciganas E ele No andar da estrada Ele sempre se deparava Com alguns ciganos E sabia Que esse povo Era um povo de bem E aquela senhora Sozinha Talvez estivesse Passando por algum problema Ou estava viajando Sozinha Com seu filho E assim Ele imaginou Já era alta A hora da madrugada Quando de repente Ele escuta um uivo E os cavalos Relixam lá fora Como se estivesse com medo De alguma coisa Ele se assustou Porque além do uivo Um rosnado muito forte Que vinha chegando Cada vez mais alto Ele escuta Essa criança chorando Ele acende a lamparina E vai para o outro E vai para o outro cúmulo A senhora chorando Ele acendeu a lamparina Tentou acalmar Quando de repente O chave se acertou E no barulho desse tiro Essa criatura Vem para cima dele Vem para atacar Ele não tinha A mínima ideia Do que era Com o grito Da criança Com o choro Da mulher Com o relixo Dos cavalos Brabo Aquela criatura Invadiu aquela casa E foi para cima dele E atacou ele E ele apagou Amanheceu o dia Ele machucado Ele conseguiu Se levantar Já não tinha mais Ninguém na casa Ele viu o rastro De sangue Ele se olhou Se apalpou Ele viu Que ele estava Machucado Mas Não era muita coisa Mas ele estava Dolorido Imaginou ele Que devia ter Quebrado alguma coisa E dentro da casa Mais ninguém O dia tinha amanhecido Chuvoso Porém Cambaleando Ele conseguiu Se ir para fora Ele viu Que os cavalos Também já não Estavam mais ali Nem o cavalo E nem a mula E aquela casa Que Molhada por dentro Pelas goteiras Que tinha do telhado Algumas manchas De sangue Ele conseguiu Se ir para fora E ele viu Num pasto Logo Mais para frente O cavalo Dele ali Ele Assobiou O cavalo Veio Ele conseguiu Pegar a rédea Desse cavalo Ele pegou Essas malinhas Dele Dele que estava Tudo ali Muitas delas Amolhadas E colocou Ali na garupa E mesmo Machucado Ele conseguiu Subir no cavalo E vir pela estrada Naquela manhã Parecia um pesadelo Que ele tinha vivido Aquela criança Aquela mulher Dentro daquela casa Aquela criatura Ele machucado E por fim Ele Caminhando pela estrada A mula Que ele tinha Que carregava As malas Que ainda ficaram Ainda na casa Mas ele Naquele apavor Naquele susto Ele montou E foi seguindo A estrada Para tentar chegar Num local Num socorro E quando Nessa estrada Ele encontra Uma caravana De ciganos Duas carroças Ele parou E esse pessoal Viu que ele estava Machucado Tentou ajudar E ele Só Não Eu preciso chegar Até na vila Eu preciso chegar Até na vila E esse pessoal Perguntou Para ele Se ele não tinha visto Uma senhora E um menino Ele falou Estava na casa Estava na casa Eu estava na casa Durante a noite E eles estavam lá Sabe Mas ele Por ter sido atacado Por estar muito mal Não conseguia Raciocinar direito Ele só falava Estava na casa Estava na casa Esse pessoal Tentou ajudar Mas ele não quis E ele apertou o passo Para chegar Nessa vila Porque lá ele tinha Os conhecidos Lá ele tinha A senhora As benzedeiras Que podia ajudar ele E por fim Ele chegou Nessa cidade Logo na entrada Uma das senhoras Eu estava lhe esperando Eu estava lhe esperando A minha entidade A minha entidade Falou que você Correu o perigo Essa noite Eu orei Por você aqui Eu consegui Te ajudar daqui Eu consegui Te ajudar daqui Aquele bicho Foi embora Aquele bicho Foi embora Ele sem entender Um bicho Um bicho me atacou E a senhora Daquela vila Ele gostava muito Era aquele mesmo Era aquele mesmo menino Que estava dentro Da casa Naquela noite Junto com a sua mãe E quem sabe Qualquer dia Eu encontro Um caminhoneiro Que sabe De onde veio Essa senhora E quem era Esse menino E por que o lobisomem Estava atrás dos dois Essas estradas Tem muitas histórias E quem sabe Um dia Eu conheço Um caminhoneiro Que consiga E saiba Mais um pedacinho Dela Para me contar Aqui para vocês Mudei muitas cidades Muitos comércios Já visitei Trago grandes novidades Informações Sempre levarei Deixo em casa A família Mas fazer amigos É o que mais sei Com minhas idas e vindas Irmãos de estrada Sempre conquistei Sou filho de caixeiro Viajante Sou vendedor Representante Estradeiro Sou andante Levo no peito Orgulho pela profissão Saudades de quem Ficou trago no coração Na minha paz Tem esperança Tem entusiasmo Na inovação Atitude E confiança E tenho fé No coração Levo bem forte Comigo Minha vontade E o meu querer E para conquistar Meus sonhos É viver Vender e vencer Vendo sonhos E esperança Esta é minha missão De porta em porta Vou de alma aberta Por estes caminhos Da nossa nação Trabalho humildemente É te caia a inspiração Perceberá Superar limites Percorrer caminhos Deus é direção Sim, sou vendedor Sou mascate Sou viajante Por estradas Por estradas Rodovias Levo progresso A todo instante Agradeço Agradeço em nome de todos Os representantes Deste meu país Por sua grande importância Nesta terra Nesta terra de vários Brasileiros Sou filho de caixeiro Viajante Sou vendedor Representantes Estradeiros Estradeiros Sou andante Levo no peito Orgulho Orgulho pela profissão Saudades de quem Ficou trago No coração Vendo sonhos E esperança Esta é minha missão De porta em porta Vou de alma aberta Por estes caminhos Da nossa nação Trabalho humildemente Ética é inspiração Perceberar Superar limites Percorrer caminhos Deus é direção Deixo aqui a todos Vendedores Minha gratidão Deixo aqui a todos Vendedores Minha gratidão 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 Minha gratidão